Não preserva a memória, tende a não ter uma história, não ter passado, muito menos presente e futuro. Talvez, e certamente é, a companhia de Jesus, o maior ícone que nós temos na cidade de São Paulo, e nós estamos diante deles. Esse é um dia histórico para nós. Nós queremos agradecer ao Frei Mar, pela recepção, pelo calor, amplitude do seu termo, nas suas palavras. Eu tenho certeza absoluta de que nós voltaremos, não só para ter um pouco mais da memória, mas para que nós possamos absorver, energeticamente, isso que nós estamos absorvendo. Ao adentrar esse tempo sagrado, nós sentimos, e certamente faço eco a todos que estão aqui, sentimos uma vibração positiva, vinda de quase quatro séculos. Isso significa estar em companhia de Jesus. Daí a importância desse dia, a importância da vossa presença diante de nós, Luísa Pedro Mário, e eu gostaria, em nome de todos, eu peço a presença do presidente João Amaral, para que possamos entregar o roteiro histórico da região central da cidade de São Paulo. Esse é um look e é uma forma de mostrarmos, uma forma singela de mostrarmos, como importante é o centro antigo para nós. E quão importante é a preservação desse centro antigo, e quão importante é sabermos da nossa relevância diante de todo o problema social que estamos enfrentando aqui, essa convivência, que até conversávamos há poucos minutos atrás, da meia culpa, talvez de todos nós, de darmos as costas, nos anos 80, anos 70, anos 90, àquilo que já vinha emergente, que era um problema social, e que nós precisamos retomar. Retomar não apenas o nosso centro antigo, mas retomar a visão social de que todos nós somos seres humanos. todos nós merecemos a graça de Deus e a luz divina. É nesse sentido que nós fizemos esse roteiro, para que a gente possa abraçar todos os ícones que nós temos aqui nessa região central, mas sobretudo esse. Se me permite, nós estamos no templo, mas eu pediria uma calorosa salva de palmas ao primário Pela.